A CIDADE NO BRASIL 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 VIA 人FIR AJIMO Temos APs e mulas, é o mais provável, não é? É o mais provável é levarmos com APs e com mulas. Quase de certeza. Bomba de Antimatéria. O caso da bomba anti-materia não foi designado para transporte de longa distância. As caixas magnéticas que mantêm as caixas anti-materias sequestradas ou delicadas. Um impacto poderoso. Recoce a condução e uma carreira desabalancada. Há todos os tipos de formas de que as caixas pudessem falhar. Mota ela. Algumas abnormidades detectadas dentro do caso causarão a morte. Se a caixa, você está fazendo errado. E se a bomba caixa, nós teremos um desastre nas mãos. O cara que não pode voltar. Bom, então temos mais umas botas. Temos CKPs, temos granadas hemáticas. Temos sacos de sangue. Ou um saco... Um saco de sangue, não é? Temos um saco de sangue. Portanto, eu se calhar fazia mais um. Né? Ou não, se calhar chega para já. Temos aqui o quê? Espingarda, CQP... Deixa-me cá meter tudo às costas já agora. Metei tudo às costas e vou organizar a carga. Tá? Confirmar. E vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Agora, era interessante cargarmos isto, né? Interessante cargarmos a moto. Mas, logo cargamos, se calhar. Vou tirar uma escada ali e botar ele. Então deixa-me cá, Iara. Para onde é que nós... Não, não é para sair da moto. É para... Para vermos para onde é que vamos. O FUG também é um lado do outro. É complicado. Bem, então deixa-me cá ver. Vamos para ali, né? Cidade do Nó da Montanha. 1.800 metros. Bora. Graças. Será que conseguimos chegar lá de moto? Não me parece. Olha o gerador boa. É isso que eu estava à espera. Nós viemos ali daquele lado, não foi? Viemos ali daquele lado. Ali tem as... Tem as... As mulas terroristas, né? Vai. Ele até ali em uma ponte, não é assim? Bora, bora. Calma, bebê. Foi só um saltinho. Ali tem um gerador. Podemos carregar novamente a moto. Deixa-me cá ir ali e carregar o resto da moto. Ali tem mais mulas. Já, já reparei. Tem um boi territórios de mulas, né? É provável que tenha ali... Deixa-me cá ver. Ok. Tem muito cuidado com o que nós temos às costas. Temos APs. Não é, temos APs. Temos mulas connosco. Calma, 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 calma. Eu estou só a tentar blusar daqui. Ok. Acho que já... Acho que já saímos. 900 metros. É ali daquele lado, né? Passamos por cima das cargas, meu. Bora. Olha. Olha aqui uma carrinha. Agora vamos carregar outra vez isto. É bem que vão deixando aqui cenas, né? Geradores. Vem. Carga marcada com indicação evitar impactos. Danificada por vibração. Caraças. Agora que estava a reparar nisso. Deixa-me cá ver. Ah, 9% de dano. Acho que não tem problema, não? É onde é ali? Estamos... Ah, já estamos quase a meio, não? Onde é que é? O que é? Uish. Já andámos tanto. Agora se andámos bué. Andámos bué, meu. Pois é, porque com a vibração isto vai à vida, né? Deixa-me ver se é conseguir até ali. Não sei. Não sei como é que se é uma rede de quiral. What? Ei, caraças. Eu não acredito. Quando é que gravei? A última vez. Ah, isto grava aqui. Que assusto. Vamos ter que fazer isto outra vez. Oh, meu Deus. Já, temos a 41 e 44. Oh, que caralho. Olha, agora vou ter que parar isto, né? Batemos numa rocha e arrebentámos com isto. Ok, pessoal. Acho que já estou quase a chegar. Foi uma confusão. Nem vos conto. Vocês vejam como é que está a carga. 61% de dano. E como podem ver que estou a pé. Arrebentei com a moto. Aliás, afoguei a moto, basicamente. Basicamente, afoguei a moto. Carga agora elegível para ser entregue por outros. Granada é mática. Ah, afoguei a moto. Perdi itens no rio. Fui morto pelas mulas. Falta 30 por uma linha, como se estima a dizer. 30 por uma linha. Foi uma coisa, meu... Meu Deus do céu. Fiquei sem transporte. Fã. Meu Deus. Enfim. Vamos tentar chegar ali de alguma forma. Mas ia de longe. CKP. Já perdi aqui uma porrada de coisas. E agora? Ah, boa. Tem ali uma escada. Pois é que agora não tenho material nenhum para passar, seja o que for. Não tenho nada agora. Graças. Graças. Agora não tenho material para passar, seja o que for. Agora se não for passando por sítios onde estão já coisas. Estão a ver ali? CKP nível 2 já foram todas à vida. Só apanhei a bomba e pouco mais. Tive que roubar uma... Tive que roubar uma cena das mulas. Uma caixa postal daquelas das mulas. Que era onde tinha... Onde tinha a minha... A bomba... A bomba... Como é que isto se chama? Bomba qualquer coisa. Senão... Não tinha. Sequer. Deixa-me ver para onde é que nós vamos. Por aqui se calhar. 400 metros. Meu Deus. Que viagem, meu. Tive que refazer isto 3 a 4 vezes, meu. Que porcaria, pô. Aqui temos APs. Da por cima. Uou. Está mesmo tudo arrebentado, meu. Não está? Está mesmo tudo arrebentado. Já consigo chegar ali. Deixa-me cá ver. Se eu não me mate para aqui antes de chegar ali. Meu Deus. Está tudo arrebentado. Olha a música. Nice. Finalmente uma musiquinha. Because we have to. Cortesia de Townquake Records. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Graças. Graças. Tudo arrebentado, meu. Todo arrebentado. Tudo arrebentado. Tudo arrebentado. O que estava a ver que não? Conseguimos chegar cá, meu. Bem-vindos para a avaliação do Porto de Bruges. 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 E vejo-vos no próximo vídeo.